Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 10 de maio, um povo para o seu nome. Expôs Simão como Deus primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Atos 15, 14 É quase impossível enfatizar demais a centralidade da honra de Deus na motivação da missão da igreja. Quando Pedro teve seu mundo virado de cabeça para baixo pela visão de animais impuros em Atos 10 e pela lição de Deus de que ele deveria evangelizar gentios bem como judeus, ele voltou a Jerusalém e disse aos apóstolos que isso tudo era devido ao zelo de Deus pelo seu nome. Sabemos disso porque Tiago resumiu o discurso de Pedro assim, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir deles um povo para o seu nome. Atos 15, 13 e 14 Não é surpreendente que Pedro diga que o propósito de Deus era reunir um povo para o seu nome, pois o Senhor Jesus havia marcado Pedro alguns anos antes com uma lição inesquecível. Você se lembra de que, depois que um jovem rico se afastou de Jesus e se recusou a segui-lo, Pedro disse a Jesus, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, ao contrário deste jovem rico, que será pois de nós. Jesus respondeu com uma leve repreensão, que na verdade afirmou que não há sacrifício extremo quando você vive para o nome do Filho do Homem. Todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29 A verdade é clara. Deus está realizando, com deleite onipotente, um propósito mundial de reunir um povo para o seu nome de cada tribo, língua e nação. Ele tem um entusiasmo inesgotável pela fama do seu nome entre as nações. Portanto, quando alinhamos nossas afeições com as dele e por causa do seu nome renunciamos à busca de confortos mundanos e nos unimos ao seu propósito mundial, o onipotente compromisso de Deus com seu nome está sobre nós e não podemos ser derrotados, apesar de muitas tribulações. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br E aí E aí